E esse ano tem a primeira oportunidade, jogando, vestindo a camisa, né, sentindo na pele realmente o poder da torcida. Eu acho assim, ela é importantíssima demais para a nossa equipe, tanto nos momentos assim adversos, infavoráveis. E espero que a nossa torcida continue, né, frequentando as partidas, nos incentivando até o último jogo. Esse plano sócio-torcedor vem a atrair, entendeu, a cativar mais a torcida J.F. Vole, para ficar mais perto da equipe, né, tem vários brindes, tem sorteios durante os jogos. Então, assim, acaba que você, o que você pagaria por ingresso, você, sendo sócio-torcedor, você teria algumas vantagens, né.